Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Sidney Kimura e eu dou tutoriais e dicas sobre artes marciais também tem quebramento e técnicas de nunchaku no meu canal então se você não me conhece, dá uma visitada lá essa é a segunda parte da primeira parte se você não assistiu a primeira parte, assiste onde eu estou mostrando só como você fazer a rotação da perna de apoio do chute nessa segunda parte eu vou mostrar como você encaixar o quadril e alinhar o joelho e também no final como você utilizar melhor a parte da musculatura encolhendo bem a perna para poder estar usando o músculo da coxa e do glúteo na potência do seu chute bora para o treino usando o pivô e encaixando o quadril então o seu joelho é muito importante porque ele é a sua pontaria para onde você vai desferir o seu chute para quem quer mais detalhes eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui que eu ensino você a treinar com a cadeira faço uma música aqui quase que ia dar um huracan nela eu te ensino a você treinar a pontaria através do seu joelho usando uma cadeira mas aqui é só os princípios básicos para poder conseguir dar um chute então o joelho é o seguinte digamos que aqui é seu adversário você tem que posicionar o joelho e o quadril de frente para o seu adversário então é muito importante você tomar cuidado com isso tanto se for um chute frontal como se for um lateral então você vai posicionar se for o jodan o joelho mais ou menos na altura do rosto do adversário se for o jodan mesma coisa e serve também para o chute lateral que você vai girar e posicionar o cacato e o quadril na mesma linha isso aqui é muito importante quando for um chute lateral o seu cacato tem que estar alinhado seu calcanhar com a sua bunda aqui no caso e seu corpo inteiro para você ter potência no chute não só altura baixa como também aqui tem que estar tudo alinhado com o seu quadril seria você posicionar o joelho e depois chutar então é essa parte que vai funcionar em conjunto com o pivô a perna de apoio como eu mostrei na hora de exatamente dar um impacto no chute mais uma coisa importante quando você vai chutar você nunca faz isso aqui isso aqui não é chute levantamento de perna isso aqui é levantamento de perna quando você vai chutar você dobra a perna porque quando você só levanta a perna ela não tem tanta potência mas quando você encolhe a perna dessa maneira aqui e aí você aponta o joelho você vai fazer como se você estivesse puxando um elástico ok? então você vai fazer dessa maneira você vai dar o rikyashi a puxada de perna mas você só consegue fazer isso quando você está com a perna encolhida e volta de novo ok? então isso é uma parte muito importante a parte da puxada você vai com ela encolhida e no momento que você vai encaixar tanto o quadril como vai fazer o pivô você solta como se estivesse preparado aquele elástico você solta a perna com o máximo de força possível levantou a minha perna meu pivô se eu ficar parado aqui torce minha perna já foi ok? então eu levanto na hora que eu estou girando encaixando o quadril encaixei o quadril aí eu soltei ok? é isso aí pessoal esse aí é o básico bem básico sem isso não dá para você chutar você vai acabar se machucando faça um aquecimento antes de treinar chute alongamento antes quem gosta de alongamento vai no meu vídeo também eu tenho algumas dicas aí para você ter abertura conseguir ter espacate aí legal tem um vídeo lá é isso aí deixa o like compartilha fui!